E você sabia que perder peso não é a mesma coisa que perder gordura corporal somente? É, gente, olha, embora perder peso possa ser uma meta comum, a transformação corporal requer métodos específicos e planejados. No Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre esse assunto e traremos uma receitinha, olha, deliciosa para nos ajudar neste processo. A nossa convidada será a nutricionista Valéria Rossoni. Não é isso, Valéria? É isso mesmo, estamos aguardando vocês. Até sábado, nós te esperamos!